Bem-vindos oficialmente a todos vocês. Obrigado pela presença. E eu queria começar a te dizer o seguinte, né? O que trouxe você aqui foi uma motivação. Essa motivação pode ter várias frentes. Pode ser motivação porque, de repente, você hoje acha que não tem o reconhecimento que merece na sua vida. Então você gostaria, talvez, de ter algum insight, alguma ideia, alguma coisa que te desse um caminho para ter mais reconhecimento, para ser mais valorizado. Talvez você tenha perdido oportunidade no passado por você não saber alguma coisa. Então o que acontece? Pode ser que você tenha, ao longo da sua vida, perdido oportunidade. Ou visto até pessoas com menos qualificação que você avançando e você não. Aí você tem aquela sensação de justiça, né? Onde é junto? Onde é junto? Eu sei mais que ele e ele está melhor que eu. O melhor é relativo, tá? Às vezes você olha o melhor e vê só o que aparece, né? Só o que é material. De repente ele não está melhor. De repente ele está até sofrendo de uma síndrome chamada ponta vergonha. Que é muito pior do que você achar que você ganha menos do que merece. Sabe o que é pior do que você achar que você ganha menos do que merece? É achar que você ganha mais do que merece. É horrível. Isso se chama ponta vergonha. Quer dizer, você ganha e acha que você não merece. Então você sente uma fraude o tempo inteiro. É horrível isso, né? Então tem muita gente que se sente assim. Então se você se sente que ganha menos do que merece, ótimo. É melhor isso do que o contrário. Porque aí você sabe que cada centavo que vier vai ser merecido, você vai receber isso como uma bênção e vai vir logicamente iluminado. Pode ser isso, uma motivação. Não quero ganhar mais reconhecimento, eu quero encontrar um caminho. Pode ser que você sinta desconfortável em várias situações, porque você tem dificuldade para lidar com pessoas, dificuldade para lidar com certos negócios, certas situações de negócios, ou entrevistas para emprego, ou seja o que for. Aqueles desafios que a gente tem para crescer o empreendimento, fazer seu negócio prosperar, sua carreira. Você tem certo desconforto e você talvez ache que esse evento pode te dar essa dica, esse ângulo. E pode ser que dê sim, tá? Se você estiver disposto a aprender, pode ser que sim. Talvez eu vou te dar esse ângulo, talvez alguém que esteja aqui sentado e não possa falar pra você alguma coisa. O legal desses eventos, que tem coffee break, é isso. E o coffee break com pouca comida, melhor ainda. Porque aí você conversa mais e fala bem, como menos, né? Então, ao invés de engordar, você enriquece mentalmente. Por isso a gente não pôs comida nenhuma, praticamente. Aqui é pra você conversar durante o coffee break, na vez de comer. Tá certo? Você pode comer em casa, sozinho. Mas conversar tem que ter outra pessoa. Então é importante se aproveitar e se levar os preços. Outro motivo que você pode ter. De repente você está seguindo o seu caminho na sua carreira, só que você sente muita insegurança todo o seu dia. É como se você... Puxa, está dando certo, mas por quanto tempo vai dar certo? Será que eu estou no caminho certo mesmo? Será que eu dei sorte? A gente tem algumas coisas que estão funcionando? Será que eu não tenho que fazer diferente? Então obter mais segurança. E às vezes você vai ouvir várias coisas aqui, mas eu já faço isso. Ótimo. Dá o que pra vocês? Sensação de que estou no caminho certo. Porque o que eu vou compartilhar com vocês aqui é justamente o que as pessoas e as empresas, que estão tendo muito sucesso por muitos anos, estão fazendo. Ou seja, qual é o caminho que essas pessoas e empresas têm tomado para constantemente, ao longo de muitos anos, terem sucesso sustentável. Então se você está fazendo uma dessas coisas e fala Cara, eu já faço isso. Então está no caminho certo. Isso é uma tranquilidade. O que muitas pessoas, infelizmente, elas desistem um pouco antes de ter o estado. Porque elas não sabiam que estavam no caminho certo. Então elas não estão prestes a conseguir, elas desistem. E a coisa acaba não acontecendo para elas, mas acontece para um outro que já pega o caminho a andar. É aquela história do bambu japonês. Não sei se vocês conhecem o bambu japonês, ou também chamam de Black Bambu. Alguém aqui já foi para o Japão? Já foi para o Japão? Se você for para o Japão, vá visitar aqueles templos feitos de bambu. Tem uns templos que são feitos todos de bambu. Não tem nada, é só bambu. E tem templos de seis andares feitos de bambu. Mas você fala, Isso é um baita bambu? É. É o Black Bambu. É um too black down bambu. É um bambu faixa preta. Esse bambu é muito resistente. E nos terremotos que tem no Japão, ele balança, mas não cai. Tem até um ditado japonês. É melhor ser um bambu e curvar os ventos do que um carvalho que rompe na primeira tempestade. É a madeira de carvalho, é a madeira de lei, mas é o bambu que se curva a onda do terremoto. Então o bambu japonês funciona assim. Tem que ser planto bambu. Planto bambu, precário soro, planto sementes, planto bambu, ergo bambu. No primeiro mês não acontece nada. Nem uma folhinha, sabe? Aí você continua reagando, fertilizando e tal. No segundo mês não acontece nada. E no terceiro também não. E no quarto, quinto, sexto. E no primeiro ano inteiro não acontece nada. Aí você olha e pensa, Caramba, não é possível. Mas você tem que continuar cuidando do bambu. Certo? Aí no segundo ano não acontece? Não. Acontece no terceiro, certo? Também não. Nem no quarto, nem no quinto. Então imagina, você cuidando da sua plantação de bambu. E os seus vizinhos dizem, você está louco? Você já veio com breve. Você está fazendo isso ainda? Você ainda está investindo nisso? Está louco? E muita gente desiste. Justamente no segundo, no terceiro, no quarto ano do caminho da excelência. Porque você está trabalhando. Você está investindo. Você está fazendo o seu melhor. E nada de fato acontece. Mas o sábio plantador de bambu japonês, ele espera até o sexto ano. E ele continua disciplinadamente fazendo o que tem que fazer. Cuidando como tem que cuidar. Adivinha? No sexto ano, o bambu começa a crescer. E cresce em uma taxa de um centímetro por hora. Então se você sentar na plantação de bambu, você vê o bambu crescer. Não, literalmente. Você bota um banquinho e olha o bambu. Um dia 24 centímetros. Segundo dia meio metro. E chega a 30, 40 metros em um mês. E aí, lógico, aquele que persistiu vai vender black bambu para todo mundo. E os que desistiram? Não. É exatamente assim no caminho da excelência. Às vezes trabalha, 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 trabalha no caminho da excelência. E nada acontece, aparentemente. Mas o que estava acontecendo naquela plantação de bambu? As países estavam crescendo, trabalhando só. Criando uma base forte, uma base firme para aquele crescimento vertiginoso tão rápido depois. Exatamente assim com a gente investe em excelência. Tá? Você constrói uma vida mais plena, mais rica e mais feliz com excelência. Só que você precisa ter a disciplina, a tenacidade e a perseverança de quem planta um black bambu. Se não, você não vai ter acontecido. Tem gente que está sempre em recomeço. Investe muito, muito em uma coisa durante dois, três anos e desiste e vai para outra. Aí começa tudo de novo. Lembra, toda vez que você troca de caminho, você começa do certo. É importante que você escolha o caminho do que você quer fazer ou como você quer viver na sua vida e insista no caminho da excelência, nessa área, até Deus que Deus. Se você ficar trocando o plano de vale toda hora, essa ansiedade de estado imediato não acontece. Todos os artistas... Ah, o cara não te podia correr. Pichar o teló, tá? O cara não te podia. Aí se eu te perco... O cara está 20 anos na estrada. Ele estava 20 anos comendo porcaria, tocando por 10 reais, até ele de repente estourou. Era um milagre. Se ele tivesse desistido no sétimo ano, ele teria estourado. Titãozinho chorou lá muito antes, é a mesma coisa. Quando Titãozinho chorou, estourou. Nossa, estourou. Agora há 20 anos, 17% 17 anos tocando em um lugarzinho, até que finalmente estourou. É assim na carreira de todo mundo. E aí? É assim na carreira de todo mundo. Então, você pode ter pressa, sim. Só que você tem que ter uma pressa persistente. Você não pode desistir toda hora. Bom, nós vamos começar com o primeiro princípio, que é o ponto de largada de qualquer caminho de excelência. Gratidão. Pessoas que não têm gratidão pelo que têm, não conquistarão coisas novas. Sempre assim. Você precisa, não só ter, expressar a sua gratidão pelo que você já tem. Você ganha pouco, seja grato pelo pouco que você ganha. Você tem um pouquinho só de saúde, seja grato pelo pouquinho de saúde que você tem. Sabe? É importantíssimo. Todas as pessoas bem-sucedidas, e eu estudo isso desde 82. Eu tinha ainda 11 para 12 anos que comecei a estudar as biografias de pessoas bem-sucedidas. Todas as pessoas que realmente constroem uma vida plena, feliz, rica e verdadeira, elas expressam a gratidão com frequência. Não é só quando vai na missa de domingo, não. É todo dia, várias vezes por dia. Nós precisamos expressar a gratidão. Então eu quero começar expressando, já falei, obrigado pela presença de todos. Obrigado pela presença de todos. Obrigado por todo mundo que está apoiando aí, o pessoal da minha família, o pessoal da Dream Idea, todo mundo que ajudou a fazer, né, esse evento, esse encontro. E logicamente, obrigado pelo que vocês ainda vão fazer. Porque a minha esperança é que ao final deste nosso encontro você saia daqui com planos novos. E que esses planos novos incluam multiplicar a excelência nesse país. Nosso país está inundado de mediocridade. Nosso país está inundado de desesperança. Nosso país está inundado de gente querendo levar vantagem. Nós precisamos de líderes de excelência. E o meu objetivo de fazer esse evento gratuito para vocês é recrutar líderes de excelência. O que você fizer com a sua vida, não importa o que você fizer com a sua vida, mas que você seja, a partir de hoje, um líder multiplicador de excelência. Uma pessoa que busca conhecimento sobre isso e multiplica esse conhecimento para fazer a diferença. Para que outras pessoas com quem você tenha contato, para que as vidas que você toque, sejam transformadas pela semente da excelência. Não estou dizendo que todo mundo que escolhe o caminho da excelência vai ficar milionário em 5 anos. Não estou dizendo isso. Alguns ficam. O que eu estou dizendo é que quem escolhe o caminho da excelência é uma pessoa melhor. hoje, não é nem daqui a 5 anos. Porque você aprende a investir em si mesmo, aprende a investir nas pessoas à sua volta, aprende a assumir uma postura protagonista para fazer diferenciar a comunidade onde você atua. As pessoas que escolhem o caminho da excelência não se fazem de vítima. As pessoas que escolhem o caminho da excelência se fazem de agentes transformadores. São pessoas que têm coragem, não apenas inspiração. É fácil ter inspiração. Agora, a inspiração só faz sentido quando você apoia com coragem. Coragem para agir, coragem para continuar trabalhando, coragem para perseguir seus sonhos. Muitas pessoas já desistiram dos sonhos que tinham quando tinham a idade da Carol. Na idade da Carol, a gente tem sonhos que eles. Tudo é possível. E a gente vai crescendo e vai ficando com medo de sonhar. Porque vai que não dá certo, né? Vamos dizer que eu sou um sonhador. Mas não seria melhor ser um sonhador entusiasmado pela vida do que uma pessoa acomodada pela vida? As pessoas que escolhem a excelência voltam ao sonhar. Elas percebem todo o potencial que a excelência deve na sua vida. Então é isso que eu quero. Que vocês tenham gratidão para o que vocês têm hoje. E voltem a sonhar. Nesse exato momento em que a gente está aqui, tem pessoas que dariam tudo para poder sair do hospital. Dariam tudo para respirar sem ajuda de aparelhos. Dariam tudo para ter alguma coisa para fazer. Tem alguém que vem conversar. A gente tem tudo isso. Então nós já somos muito, 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 muito. Nós já somos muito, muito, muito. Não importa se você está empregado ou não, nós somos muito, muito. Então nós precisamos ser gratos pelo que nós temos. Não tem emprego perfeito, nem negócio perfeito, nem casamento perfeito, nem pessoa perfeita. A grande beleza do ser humano é aceitar essa imperfeição e trabalhar para melhorar. Essa é a graça da vida. É aceitar, inclusive, os nossos defeitos todos, os nossos problemas todos, todo o frio que a gente sente. E mesmo assim, a gente continuar perseverando, persistindo e sonhando. E realizando esses sonhos. Alguns sonhos você vai realizar muito mais tarde do que você pensou. Eu tive sonhos que eu achei que fosse realizar em 5 anos, eu diria em 22. Demorou 22 anos para realizar o sonho. Outros eu achei que fosse levar a vida inteira e levou 2 anos. Então, você nunca sabe, você nunca vai acertar. A meta que você fizer, você não vai acertar. Ou você vai acertar antes ou depois. Mas o importante é que você não desista dos seus objetivos. A coisa mais triste que vem é um pai olhar para o filho e nos olhos desse pai não existir mais brilho. E como que a gente perde o brilho? Quando a gente para de sonhar. Quando a gente para de acreditar. Quando a gente para de nos enxergar como pessoas importantes para esse mundo. Quando você começa a se colocar no bolo de pessoas que sofrem na humanidade e que estão ali só vivendo e trabalhando. Seu brilho vai embora. Não é possível que a gente nasceu para acordar e trabalhar, botar o trabalho e dormir de novo. E comer de vez em quando, e banheiro. A gente nasceu para isso. A gente nasceu para fazer a diferença. Então, o grande convite a vocês hoje é, você está disposto a fazer a diferença? A gente está disposto a te ajudar. Mas você está disposto a fazer a diferença? Quando alguém fala assim, eu vim beber para aprender alguma coisa. Eu não quero só isso de vocês honestamente. Eu não quero que você venha aprender alguma coisa só. Eu quero que você venha aprender alguma coisa para fazer a diferença. Na sua vida e na vida daqueles que você ama. E até depois, se você tornar sua alma maior, na vida daqueles que você nem conhece. Quando você estiver morando, eu quero que você faça isso.